Você sabe quem é o jogador que foi morto porque fez merda numa Copa do Mundo? Não, não foi o Fred. Nem nenhum desses sete jogadores aqui. Por mais que talvez deveria... É... Andrés Escobar foi assassinado porque fez merda lá na Colômbia na Copa de 94. Se liga nessa história. Esse mano, o Andrés Escobar, ele era zagueiro da Colômbia. E na época a seleção da Colômbia tava muito boa, tá ligado? O pessoal achava que era uma das favoritas pra ganhar a Copa. Só que aí deu ruim. Após a derrota na primeira partida, o técnico e os jogadores começaram a sofrer algumas ameaças. O pessoal ficou bravo que perdeu muito dinheiro apostando no primeiro jogo e não queria nem cogitar perder o segundo. Mas aí infelizmente o zagueiro colombiano acabou fazendo gol contra no jogo seguinte. Ou seja, além da primeira derrota, veio a segunda eliminação. O medo era tanto devido às ameaças que eles combinaram entre si, os jogadores, de não saírem nas ruas durante um tempo pra dar um tempo pra poeira baixar, tá ligado? Pra evitar perigo. Só que o Escobar depois de 10 dias decidiu sair pra ir se divertir com os amigos num bar. Acontece que na saída desse estabelecimento, começaram a cobrar ele pelo erro na Copa do Mundo e ele foi assassinado com 6 tiros. Simplesmente...